Essa é a nova Mercedes-Benz e Actros. É o primeiro caminhão elétrico da Mercedes. Não é sempre que se vê um caminhão desses. Enfim, eles conseguiram fazer esse caminhão de forma sustentável, amigável ao meio ambiente, e nesse vídeo nós vamos dirigi-la, testar os seus freios, falar sobre todos os seus recursos, além de testar a sua aceleração. Afinal, elétrica significa rápida pra... Né? Enfim, eu sou o Ben Watson, e você está vendo a CarWall. Ah, foi mal. Essa é a CarWall. Vamos começar o vídeo já dando um passeio na e-Actros. E por algum motivo bem bizarro, a minha licença me permite dirigir esse caminhão sozinho, mesmo não tendo experiência nenhuma em um caminhão desse tipo. E é por isso que eu achei melhor trazer o Marcel da Mercedes-Benz. Ele vai manter tudo sob controle, além de me assessorar a dirigir um caminhão. Essa coisa tem um alcance de 400 quilômetros, mas aqui diz que o alcance da bateria é de 250 quilômetros. Então vou reiniciar essa contagem pra vermos até onde vamos chegar em termos de alcance e analisarmos a eficiência dele. Ok, eu acho que dá pra ir a mais que 50 quilômetros por hora, não dá não? Então, qual que é a velocidade máxima? 80. 80 quilômetros por hora. Então, assim que eu viro uma brecha, vamos ultrapassar. Essas câmeras me ajudam a saber o quão longe está o veículo atrás de mim. Agora, vamos lá. Uh! É a aceleração boa, hein? É um dos lados bons dos motores elétricos, troques instantâneos. Esse e-Actros tem um motor elétrico no primeiro eixo traseiro, e há algo bem diferente nele. Quando você está dirigindo um caminhão, você espera que ele seja muito barulhento por causa daquele motor a diesel, né? Aqui não tem nada disso, né? Não, eu só notei um pouquinho do barulho do vento, afinal, ele não tem um motor a diesel pra nos entupir com outros barulhos, né? Essa coisa é muito relaxante. Eu garanto que se vocês são motoristas de caminhão, vão preferir dirigir nessa coisa do que numa diesel. Você não acha? Opa! Isso até que é bem relaxante. A vista é boa, os retrovisores também são bons. Não exatamente os retrovisores, mas o display digital que mostra tudo da esquerda pra direita. Conforme eu dirijo, Eu tô bem satisfeito. Como você acha que eu tô indo, hein, Marcel? Tá ok por mim. Você tá feliz por estar de olho aqui em mim? Sim, é bom ficar de olho em você. Então, Marcel, esse caminhão tem duas marchas, não é isso? Correto. Então, um é pra baixa velocidade, quando você precisa ao máximo dos torques, e a outra é pra velocidade alta. Então, quando eu devo trocar da primeira pra segunda? Depende das condições da pista e da sua carga, mas é aproximadamente aos 20 a 30 quilômetros que você troca da primeira pra segunda marcha. Eu gostei de que os assentos também têm suspensões, assim como as do caminhão em si. É bem confortável. Agora, se você frear com o seu pé, você vai ver que o caminhão recupera de volta a energia das baterias. Ou seja, assim como nos carros elétricos, a primeira etapa da frenagem é regenerativa, em que os motores funcionam ao contrário, devolvendo energia para as baterias, e as baterias desse caminhão totalizam 400 kWh. E isso é bastante coisa. É quase quatro vezes o tamanho da bateria do EQS. Vocês também podem obter a versão com menos bateria, que tem a capacidade de 300 kWh. Já isso aqui, eles dizem que... Você não precisa... Ah, ok. Foi mal. Só quando você sair. Hã? Só quando você for sair... Ah, ok, ok. Por algum motivo eu achei que a gente fosse pra essa direita, não sei por quê. É só na terceira saída. Ah, ok, então... Vamos lá. Não, não, só quando você sair. Sério? Sim. Mas como assim? E agora você pode virar à direita. E como é que as pessoas saberiam que eu ia pra esquerda? É preciso dar seta pra entrar à esquerda no desvio, e pra sair também, não é? Não, só dar seta pra sair, e não pra entrar. Você tem certeza disso? Sim. Ok. E vocês aí, tem certeza? Me contem nos comentários. Eu tenho certeza que tem que dar seta pra entrar, mas talvez esteja errado, talvez seja diferente na Alemanha, ou talvez seja diferente com caminhões, ou talvez o Marcel esteja errado. Talvez. Eu acho que vão dizer que você tá errado, hein, Marcel? Bom, eu vou ter que verificar depois. Isso vai ficar no vídeo, viu? Ele vai ficar. Então, Marcel, eu tenho que perguntar. Você prefere dirigir esse caminhão elétrico ao a diesel? Pergunta difícil. Eu gosto dos dois. A direção do elétrico é bem silenciosa e poderosa, mas no meu coração também bate pelos a diesel. E eu gosto bastante dos caminhões a diesel grandes. Então você tá me dizendo que você gosta de sentir vibrações por dentro. Sim. Eu acredito que o alcance dos a diesel seja melhor, né? E o máximo que dá pra alcançar com a versão a diesel desse caminhão, um tanque duplo, seria, teoricamente, de 6 mil quilômetros sem parar. Mas é claro que vocês nem chegariam lá porque você teria que descansar. Normalmente, os caminhoneiros aguentam até uns 900 quilômetros, mais ou menos. E esse aqui faz um pouco menos da metade do que eles aguentariam. E a ideia por trás desse caminhão é que ele seja usado nas cidades e em que o seu trabalho seja de levar coisas até os depósitos. Ele seria usado pra transportar os produtos de supermercados e assim por diante. Ah, esse barulhinho foi o alerta de saída da pista. Isso porque eu passei um pouquinho da linha branca e aí ele faz esse barulhinho pra me alertar que eu tava colocando a vida de todo mundo em risco. Eu não vou mentir pra você, viu, Marcel? Tô ficando bem entediado. A gente passou pela zona rural da Alemanha, onde tudo é bem bonito, verde. Gostei da progressão desse caminhão. Eu gostei do efeito de sobe e desce desse assento, mas eu temo que não seja tão legal quanto dirigir carros. Não mesmo? Não. Foi mal, caminhoneiros. Uma questão sobre os carros elétricos é que as baterias aumentam bastante o peso. Mas isso não faz diferença nos caminhões, porque você já vai estar levando uma carga enorme de qualquer forma, então é irrelevante. Ou seja, podemos dizer que isso funciona muito bem nesse tipo de veículo. A capacidade máxima desse caminhão é de 27 toneladas, nós já estamos com 25 toneladas. Olha aí de novo, o alerta de saída da pista. Eu sempre passo da pista com caminhões. Enfim, vamos continuar. Estamos com 25 toneladas, porque tá cheio de cascalho lá atrás. E assim como vocês, eu também quero saber como isso afeta a aceleração. Devemos arrancá-lo? É claro que devemos. Agora, vamos arrancar esse caminhão pra ver o quão rápido ele chega nos 50 km por hora. Estamos com minha ferramenta especial aqui. 3, 2, 1, pisa fundo. Vamos lá. Opa! Trocou de marcha. Uma leve pausa, um leve atraso. Bora, 50 km por hora. E levamos 11,36 segundos. Então, Marcel, isso é bom pra um caminhão ou não? Sim, com certeza que é. Mas nem tanto pra um carro, né? Mas pra um caminhão, sim. Estamos carregando 25 toneladas. É porque ele comeu bastante no café. Foi mal. Assim como em muitos carros elétricos, dá pra mudar o nível de recuperação dos freios usando essa alavanca aqui. Ele tem 5 estados diferentes, eu posso aumentar tudo. O 2 já é bastante forte, né? 3 e 4. Vamos no 4, 5. Vamos ver se dá pra sentir como se ele fosse de um pedal. Agora eu tô acelerando. E agora eu vou soltar o acelerador e ver como ele diminui. Nossa, até que é bem forte, né? Será que o caminhão vai parar? Não, não totalmente. Não totalmente. Até que eu gostei de dirigir com essa desaceleração pesada. É legal. E falando nisso, acho que é hora do teste de freios. Então, além dos freios a ar, também temos a regeneração graças aos motores elétricos. Vamos ver quão rápido ele para dos 50 por hora. Então, estamos agora aos 50 por hora. e vamos ver do que ele é capaz. Vamos parar agora. Oh, meu Deus! Ele para muito, muito bem. Ele parou nos 50 km por hora em 12 metros. Impressionante. O único problema é que eu tô na contramão, agora eu preciso virar pra lá. Me ajuda aqui, Marcel. Então, só passa pra direita e faz a volta na pista e agora... Ok, vai, vai, vai. Um pouquinho mais, para. E agora volte. A ré... Cadê a minha câmera de ré? Marcel, onde é que fica a câmera de ré? Só dá pra ver os lados. Mas... Você pode me usar e... Ora, ok. Essa... Essa não é minha área, viu? E parou. Bora, vamos lá. É por isso que os caminhões estão precisando. E parou, parou, parou. Opa! Bora! A gente vai conseguir sair dessa vez. Vamos! Ok, você conseguiu, foi. Aí, direção das rodas traseiras ajudou a tornar esse caminhão mais fácil de manobrar. Graças a Deus. Pronto. Marcel, chegamos. Chegamos ao fim do nosso passeio no E-Aktros. Fizemos quase 20 quilômetros. Começamos com a bateria dizendo que eu ainda tinha 255 quilômetros. E agora temos 234 quilômetros restantes. Ou seja, ele praticamente aguentou o que disse que aguentaria. Então, está ótimo. Eu aposto que boa parte das pessoas não vão usar mais do que 250 quilômetros. E de qualquer forma, dá para carregá-lo dos, como é que era? Dos 20% aos 100% usando um carregador de 150 kW em uma hora. Ou seja, eu podia almoçar agora enquanto ele carrega e já estaremos prontos para mais 250 quilômetros. E por último, Marcel, avalie a minha condução de caminhão. Eu fui incrível, não? Foi perfeita. Mente horrível. Eu espero que tenham gostado do vídeo. Então, se gostaram, deixem o curtir. Me contem que outros vídeos vocês querem ver no comentário. E cliquem nessas janelas para ver mais vídeos. Se quiserem saber qual é o meu veredito desse caminhão, eu não analiso caminhões. Eu só aproveito para dirigir. Até a próxima.